Música Málido, flácido, podido e gentil, ele é tão tímido, árido, preso, nunca ouviu, mas quando vê aquela tanga, aquela lomba, aquela bunda, já se encanta, bota a banca, tira a manga e sai da sunga e fica árido, rígido, árido e feroz. Música E assim diria, se tivesse o dom da voz, patrão, me deu direito de escolher a minha trinta, isso é pior que a solitária, eu quero a chave da braguilha, eu só apareço em consultório, nos exames de rotina e nos mistórios, que me chamem aquele cheiro de urina, eu quero passar pra passar, quero a luz do sol, eu quero ter a cor do senhor. Música Música Música